Esse solo para nós ele é sagrado, foi derramado sangue por ele. Vivemos sofrendo a pressão porque nós estamos entre meio e quatro municípios. Nós estamos entre Itaiópolis, Doutor Pedrinho, Vito Meirelles e José Boatê. Então nós estamos no meio desses quatro municípios, e nesses quatro lados, quem menos está invadindo nós é o José Boatê, mas o resto eles invadem de verdade mesmo, como Vito Meirelles, em cima da serra lá eles tiraram tudo, e lá está a nossa história. Lá nós temos nossos cemitérios velhos, lá, está lá dentro já onde os brancos estão trabalhando. E enfim, nos quatro cantos afinal estão, mas a mais força é lá em cima em Itaiópolis que estão invadindo a gente. Quando os imigrantes foram chegando, eles foram matando. Em 1926, quando o governo delimitou uma terra para deixar os índios, os indígenas, essa terra ela tinha, ela tinha delimitação, mas não tinha total, né? Entendem? Então isso contribuiu para que eles fossem fechando, fechando, fechando o cerco, né? A gente vive dentro de uma, né, dentro de uma opressão oprimida, mas o que que nós fizemos, né? Eu, em sala de aula, busco, né, reviver todos os dias a nossa cultura. Para mostrar para esse povo, né, que acha que nós já, né, já acabamos, mas para mostrar para eles que nós ainda estamos vivos, resistindo a essas opressões, né? É a língua, a cultura, os usos e costume nosso, né? Ensinando as crianças para que isso não venha a se perder. Porque se nós deixarmos a nossa identidade se perder, é claro que esse pessoal que está em volta de nós, tentando querer oprimir nós, né, vão, vai acabar. Então, o jovem, ele tem medo de sair e trabalhar, porque eles trabalham com essas pessoas, e está falando sobre a cultura porque vão zombar ou vão apanhar, que são casos que aconteceram aqui na região, de um indígena que foi espancado, quase morreu, quebraram todo o carro dele, enfim. E ele foi parar no hospital, porque ele estava falando de questões indígenas em uma conversa com um grupo, assim. Então, tem medo, mas também tem um... Faz tempo que falar sobre as questões indígenas, né? Somos nós, é a nossa luta. Então, apesar do medo, da opressão também, nós estamos aí, lutando. Assim, como se diz, ameaçado, discriminado. Então, a gente queria procurar sempre as coisas melhores para a comunidade, né? Como a terra. A terra, para nós, é o essencial. Mas depende da terra. Para, por causa dos usos, o costume, é com a nossa cultura, né? Preservar a nossa cultura. E hoje está sendo bem difícil de... Como as nossas coisas típicas, praticamente morreu, né? Porque a fauna e a flora acabou, esse é o... Aí eu penso assim, que isso é uma manobra do governo, né? Uma manobra para, como é que se diz assim, para tirar nossos direitos, né? Porque a Constituição diz que as terras indígenas eram para ser demarcadas a partir de 88 em 5 anos. Então, seria até 93, teria que estar demarcado. O que não aconteceu. E, então, no decorrer desse tempo, foi invadindo, foram invadindo muitas terras, como os garimpeiros, os fazendeiros, o agronegócio. Foram invadindo, invadindo, invadindo. E com o apoio do governo. Com o apoio do governo, como foi na pacificação desses aqui. O governo pagava o pessoal para vir matar os índios. E eles diziam que isso era o progresso do Brasil, né? Então, eu acho que matar as pessoas não é progresso. Eu acho que é... Eu não encontro nem palavra para dizer. O que quer dizer isso, né? Então, eu espero que eles, as autoridades, nos ajudem. Nos dão uma força. Que nós não estamos tirando de ninguém. Nós estamos querendo o que é nosso. Que devolva o que é nosso. Com o apoio do governo, com o apoio do governo, com o apoio do governo. Com o apoio do governo, com o apoio do governo. Obrigado.